Seja bem-vindo, hoje vou falar tudo sobre a Hugsnet, internet via satélite, opinião de cliente dessa internet, como funciona, vantagens e desvantagens, dicas e outras opções de internet rural, e ainda como cancelar a internet rápido e sem estresse. Essa internet é via satélite, para funcionar tem que ser instalado em uma antena parecida com uma antena de TV por assinatura, e ainda vem um roteador de Wi-Fi. Para instalar você tem que pagar a taxa de instalação, recomendo se for instalar fazer o pedido pelo site oficial, você pode contratar pelos instaladores, mas eles podem cobrar a mais sem justificativa. Por ser uma internet via satélite, você tem que entender que é uma das piores internets que existem, se quiser jogar online ou fazer uma chamada é bem difícil, porque é muito ruim o tempo de resposta, variando entre 400 a 800 milissegundos o ping dela. E ainda essa internet por franquia, funciona igual a um celular, você usa até tantos gigabytes, conforme seu plano, e depois que acaba sua franquia você pode pagar para recarregar a franquia, ou esperar virar o mês para voltar a velocidade normal. E por último tem a questão do tempo. Tempo fechado ou chuvoso diminui muito a velocidade da internet, causando instabilidade. Vantagens A única vantagem dessa internet é que funciona basicamente em qualquer lugar, desde que tenha luz. Desvantagens Velocidade da internet Franquia de dados Preço da instalação Mensalidade E multa se desistir antes de um ano Dicas Se você contratar a internet, você pode cancelar em 7 dias sem pagar a multa. Isso está previsto em lei, e se chama direito de arrependimento, mas caso passe mais de 7 dias, e você não cancelou, mas deseja cancelar, e não completou um ano de assinatura, você terá que pagar a multa. A multa começa em mil reais, e vai diminuindo conforme o tempo passa, zerando após um ano. Cuidado ainda com cobranças indevidas, acontece muito, e se você não reclamar, eles não devolvem esse valor, a mais que foi cobrado sem justificativa. Outras opções de internet Sei que internet rural é muito difícil, mas você pode procurar por modem externo, que usa internet de celular, e instalar em uma antena parabólica antiga. Isso melhora o sinal. Procurar por internet via rádio, ou então se você precisar de uma internet de qualidade, recomendo a Starlink. Uma antena atualmente está a dois mil reais, mais duzentos e trinta de mensalidade. Essa internet é uma das melhores, e pegue em qualquer lugar aberto. Cancelar a internet Hugsnatch Essa é a parte mais difícil, eles vão te enrolar o maior tempo possível. Se for pelo número 0800, facilmente vai passar de uma hora a ligação, ou então eles desligam e você tem que fazer todo o processo de novo. Para cancelar fácil, você pode entrar no reclame aqui, procurar por Hugsnatch e fazer a reclamação pedindo o cancelamento, ou então por e-mail. É demorado, mas você não se estressa. Basta mandar um e-mail para atendimento.hugs.net.br. Eles demoram um dia aproximadamente para responder, e para confirmar o cancelamento, eles têm que fazer uma ligação para você confirmar a sua escolha. Muito obrigado por ter assistido. Clique em curtir e compartilhar, caso esse vídeo tenha te ajudado. E ainda se inscreva no canal. Até a próxima.